Preste atenção na habilidade desses caras, agora no Start. Se liga nessa sequência de manobras radicais na neve. Isso sim dá um frio na barriga. Se your eyes through you any hour, I see you. Se liga nessa sequência de manobras radicais. Se liga nessa sequência de manobras radicais. Se liga nessa sequência de manobras radicais. Se your eyes through you any hour. Se liga nessa sequência de manobras radicais. Se liga nessa sequência de manobras radicais. Se liga nessa sequência de manobras radicais. Transcrição e Legendas Pedro Negri E agora vamos pedalar um pouco montanha-se. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O cara mostrou habilidade no que faz. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri